Nos últimos dias 14 e 15 de maio, a ACAD Seguros deu início à imersão garantia 360 graus, voltada para corretores interessados em explorar as oportunidades e tendências do mercado no Seguro Garantia. O evento, que contou com a participação de Cíntia Santos, executiva de vendas da empresa como mediadora do programa, também trouxe a presença de especialistas para promover discussões sobre tendências de mercado e dicas práticas para o dia a dia dos corretores. Nós temos uma empresa contratando outra empresa para prestar um serviço. Aquela primeira empresa que fez a contratação da prestadora de serviço é assegurada na pólice. Ela tem o interesse de que aquele serviço seja efetivamente prestado e que, se ele não for prestado, as obrigações contratuais daquela relação sejam honradas. A prestadora de serviço, por sua vez, é a tomadora da pólice. Ela tem relação com a seguradora. Ela precisa apresentar uma garantia. Ela tem investido bastante em tecnologia para que a gente possa criar uma plataforma que a jornada seja bem simples, onde o corretor consiga, de uma forma fácil, não só cadastrar o tomador, que o Fernando acabou de explicar, mas também fazer a minuta e contratar o seguro de uma forma rápida e simples. Então, isso é uma das nossas diretrizes aqui para desmistificar que o seguro de garantia é bem complexo. O bate-papo que aconteceu de forma híbrida e foi transmitido no canal de YouTube da Seguradora Digital foi um sucesso ao reunir um grande número de espectadores que puderam interagir ao longo do processo com perguntas e comentários. A gente tem esse apetite. Hoje, a gente está muito focado nesse performance do dia a dia, na prestação de serviço, o executante, o construtor. A gente está desenvolvendo, está contratando a equipe. Então, assim, a gente tem esse apetite. Mas hoje, o foco é o prestador de serviço, é o executante desse dia a dia. São as pequenas empresas, são as pequenas garantias para as empresas. Então, acho que o seguro garantia, quando você trabalha isso, você corretor, você trabalha isso junto ao cliente, você se aproxima daquilo que é o negócio do seu cliente. Então, se ele vai fazer uma expansão, se ele vai fazer uma exportação, se ele vai fazer a importação de uma máquina, você como corretor, você está dentro daquele dia a dia. Música 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 Música